O incêndio começou por volta de uma e meia da manhã, nos fundos deste galpão, onde funciona uma lavanderia, no Parque Industrial João Brás, região oeste de Goiânia. Esse vídeo, feito por um funcionário da empresa, mostra a altura das chamas, logo que o fogo começou. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início em uma caldeira de grande porte, aquecida com lenha para gerar vapor. Um dos proprietários, que não quis gravar a entrevista, disse que pode ter ocorrido um excesso de lenha, que fez com que as chamas ultrapassassem o limite da estrutura e se alastrassem para paletes de madeira. Produtos usados no tingimento das roupas também podem ter colaborado com a propagação do fogo. A guarnição levou cerca de duas horas para controlar o incêndio e realizar o trabalho de rescaldo. Seis viaturas foram acionadas e a Avenida Francisco Alves de Oliveira precisou ser interditada. Apesar do susto, ninguém se feriu.